Olá, pessoal. Vamos fazer exercícios de visão de novo. Eu já gravei um vídeo sobre isso, mas a pessoa começa a perguntar muitas coisas. Bom, vamos explicar o seguinte. Esse exercício que eu estou ensinando a vocês, funciona tanto para miopia, hipermetropia... Que você olha de longe, perto você tem problema, miopia você não consegue olhar de longe. Astigmatismo, que você não consegue folgar. Também ajuda. Cadaradas também ajudam. Vistas cansadas também ajudam. Então, já falo que esse exercício funciona para todos os problemas a respeito da visão. Bom, imagina que essa uva é o seu óleo, ok? Parece o meu óleo, o tamanho igual. O que acontece com a miopia? Quando você olha na superfície, quando passa luz, ela tem que ser mais redonda. Quando ele é mais cheinho, você olha mais perto. Então, a hipermetropia não consegue ficar tão redonda. Ele fica mais chatado. Quando fica mais chatado, você olha mais longe. Então, o grupo ocular, a gente tem músculos nessa região, você consegue fazer essa mudança. Apertar e ficar mais chatado. Ou fica mais redonda. Não é? O astigmatismo, ele fica mais comprido. Ele não é mais redondo. Que nem essa uva. Ele precisa ser mais redondo. Só que quando ele fica muito chatado, nesse sentido... Você não consegue folgar um ponto, você folga uma linha. Por isso chama astigmatismo. Não é? Você vê várias coisas ao mesmo tempo. Então, tudo nessa parte envolve os músculos por volta desse óleo. Não é? Esse é o seu óleo. Esses músculos que reajustam. Olhar para perto, olhar para longe. Olhar para perto, olhar para longe. Então, ele que se envolve nessa parte. Então, basicamente você melhora a circulação. Melhora a força muscular. Tirando essa acidez dos seus olhos, você já pode ter uma visão melhor. Então, quando a vista é cansada, quando você faz exercício... Você é capaz de mudar o foco imediatamente. Basta 5 minutos, você consegue aumentar a distância da sua visão. Quase meio metro. Isso eu já faço muito com as pessoas. Já faço brincadeiras aqui em casa. Então, vou deixar essa uva aqui. Vou ensinar vocês a fazer esse exercício. Então, você precisa só apertar nessas por voltas... Os ossos. A pessoa fala assim, mas aperta onde? São esses ossos. Aperta com força. Ok? Eu estou fazendo assim. Você pode fazer 10 vezes desse lado. 10 vezes para fora. E 10 vezes para dentro. No original, que meu tio avô ensinou, era 9 vezes. Bom, a gente fala 10 vezes mais fácil para você. Você massagear. E pode massagear aqui também. 10 vezes para cá. E 10 vezes para cá. Então, são 20. Não é? Essa é uma parte. Depois, logo em seguida, você pode apertar... Por que eu vou ter que apertar? Não com força. Com leve pressão. Eu vou apertar 10 vezes. Porque eu vou apertar, meus olhos vão relaxar, meus olhos vão relaxar. O globo ocular vai relaxando. Não é? Você pode dar uma massagem. Apertar. 10 vezes. Não é? E aí, nessa parte depois, você pode olhar de longe. Olhar de longe, de perto. De longe, de perto. De longe, de perto. De longe, de perto. A pessoa fala assim, parece que seu olho cresceu. Ele esta massageando. Focar perto, focar longe também 10 vezes. Para facilitar normalmente, eu faço nesse sentido. Usando isso aqui. Apertando tudo já. Apertei tudo. E volta. Mas, o mais fácil é fazer assim. A pessoa fala, mas isso não vai aumentar a ruga? Isso não é a ruga, é esse osso. Por volta dos seus olhos. Você pode fazer assim. Seguindo nesse sentido da ruga. E ao contrário também. Vai aumentar a ruga? Não. Você, se quiser, pode apertar. Pousadamente. Para não ter medo da ruga. Ou você faz assim e também funciona. Não é? Depois você faz o contrário também. E faz essa parte. Então, depois de fazer isso, fazer uma massagem. Olhar de longe, de perto. E tem outro. Você vai olhando, girando o globo ocular. Olha. Eu estou girando. Olha. Estou girando. Estou girando. Porque eu não consigo girar sozinho. Se você quiser girar sozinho... Eu vou olhando as minhas mãos. Não é? Aí, depois de 10... Olha. Girando. Quando você gira... Movimento muito mais os músculos ocular. Não é? Se você quiser, você pode ir com o olho fechado girando. Eu não consigo fazer girar. Então, se você se acostumasse... Esse exercício é especificamente para astigmatismo. É muito eficiente. E muito eficiente para cataratas. Meu tio avô... Quando tinha 70 anos, ele foi para os Estados Unidos e descobriu que ele tem cataratas. Ele falou, quando eu voltar para a China, eu vou operar. Só que ele fez exercício... De girar os olhos... Uns 3, 4 vezes por dia. Dez para lá, dez para cá. Quando está cansado, ele deita e começa a girar. Faz exercício. Quando volta para a China, não tem mais cataratas. 90 anos de idade, passa na TV... Passa um fio na agulha. Então, todo mundo se surpreende. O cara está velho... Mas, não tem velhice. Tem a idade biológica. Ok? Então, esse é um exercício. Você faz uma série... Vou recordando. Você faz esse movimento... Para cá... Fazer massagem. Apertar dez vezes. Olhar longe, olhar perto... Olhar longe dez vezes. Depois, girar. Esse é um série. Aí você multiplica por 3. Você faz 3 sessões. Tudo nessa parte. Então, são muitos exercícios na verdade. Isso é uma vez. De manhã... Você pode... Se você trabalha no banco... Trabalha no escritório... Pode escolher dez horas quando fazer o intervalo. Você faz esse exercício. Na China, tudo sempre fala... Faz essa hora. Três horas da tarde, pode fazer mais uma sessão. Para você melhorar. Chego em casa, pode fazer de novo. Então, você pode fazer duas, três... Até quatro vezes por dia. Nesses exercícios. Por exemplo, só nesse aqui... Você já faz dez para cá, dez para cá... São vinte. Vinte vezes, três vezes... Três séries... São 60. Se você faz três vezes por dia, são 90. É muito exercício. Muito circulação. Não é? Para essa parte. Então... Tudo onde o sangue chega... Onde melhora. Se flui, melhora. Não flui, piora. Sangue é nutrição. Sangue é defesa. O sangue é tudo. Onde tem sangue, tem vida. Não tem sangue, morre, gente. É muito simples. Você promover simplesmente a circulação. Você promover a vida. Se tem alguma dúvida disso... É o seu próprio sangue que você pode melhorar. Então, se você acredita como eu... Faço esses exercícios... Tudo tem exercício. Então, você pode fazer exercício dos seus olhos. E aí, você pode melhorar a sua visão. Ok? Obrigado.